Barulhos de chuva e cães. A ciência por trás das reações caninas. Bem-vindo de volta ao nosso canal Fatos Curiosos Pet, onde exploramos fatos fascinantes e curiosidades sobre nossos amigos peludos. Hoje, temos um tópico interessante para discutir, como o barulho da chuva incomoda os cães. Você já se perguntou por que alguns cães reagem de forma estranha durante o tempo chuvoso? Fique por perto enquanto descobrimos os segredos por trás desse comportamento intrigante. Mas antes de começarmos, certifique-se de apertar o botão de inscrição no nosso canal Fatos Curiosos Pet e tocar o sino de notificação, para que você nunca perca nenhum de nossos conteúdos interessantes. Os dias chuvosos podem trazer uma sensação de calma e tranquilidade para muitas pessoas, mas para alguns cães é uma história completamente diferente. Vamos nos aprofundar nos motivos pelos quais o barulho da chuva pode causar desconforto aos nossos companheiros de quatro patas. Os cães têm uma audição incrivelmente sensível. Na verdade, a audição deles é muito mais aguçada que a nossa. Embora possamos achar o som da chuva reconfortante ou até agradável, para os cães pode ser avassalador. Gotas de chuva atingindo várias superfícies produzem uma ampla gama de sons que podem assustá-los e confundi-los. A estrutura das orelhas de um cachorro também desempenha um papel crucial. Os cães têm ouvidos altamente móveis, capazes de detectar sons de uma ampla gama de frequências. Esse senso de audição aprimorado permite que eles percebam até mesmo sons mais fracos. Quando as gotas de chuva atingem diferentes objetos, como telhados, janelas ou folhas, cria-se uma sinfonia de ruídos que podem ser percebidos como ameaçadores ou alarmantes para nossos amigos caninos. Então, o que exatamente acontece quando os cães são incomodados por barulhos de chuva? Bem, as reações podem variar de um cão para outro. Alguns cães podem ficar ansiosos, inquietos ou até mesmo mostrar sinais de medo. Eles podem exibir comportamentos como ofegar excessivamente, andar de um lado para o outro, tremer ou buscar abrigo em esconderijos. Os ruídos da chuva podem realmente afetar os cães de várias maneiras. Veja alguns fatos e curiosidades sobre como o barulho da chuva pode incomodar os cachorros. Fato 1. Sensibilidade ao som. Os cães têm um senso de audição mais aguçado em comparação com os humanos. Eles podem ouvir uma gama mais ampla de frequências e a uma distância maior. Como resultado, os ruídos da chuva podem ser amplificados para eles, causando desconforto ou ansiedade. Fato 2. Fobia de trovoada. Muitos cães sentem medo e ansiedade durante as trovoadas, que geralmente acompanham a chuva. Esta condição é conhecida como fobia de tempestade ou astrafobia. Ruídos de chuva, combinados com trovões e relâmpagos, podem desencadear respostas intensas de medo em cães afetados. Fato 3. Sensibilidade ao ruído. Alguns cães são mais sensíveis a ruídos em geral, uma condição conhecida como sensibilidade ao ruído ou fobia ao ruído. Barulhos de chuva, mesmo sem trovões, podem ser angustiantes para esses cães, fazendo com que exibam sinais de ansiedade, inquietação, respiração ofegante, andar de um lado para o outro ou procurar abrigo. Fato 4. Condicionamento pavloviano. Os cães são capazes de associar certos sons a experiências negativas. Se um cão teve uma experiência traumática durante uma tempestade, ele pode desenvolver uma resposta condicionada aos ruídos da chuva, antecipando perigo ou desconforto e exibindo sinais de medo ou angústia. Fato 5. Mascaramento de ruído. Por outro lado, os ruídos da chuva também podem ajudar a mascarar outros sons que podem desencadear ansiedade em cães. Por exemplo, se um cão tem medo de barulhos altos, como fogos de artifício ou sons de construção, o som constante da chuva pode proporcionar um efeito calmante e reduzir o estresse. Fato 6. Variações individuais. Assim como os humanos, os cães têm personalidades e sensibilidades únicas. Enquanto alguns cães podem se incomodar com os barulhos da chuva, outros podem ficar indiferentes ou até achá-los reconfortantes. É importante observar o comportamento do seu cão e responder de acordo com as suas necessidades específicas. Fato 7. Remédios e estratégias de enfrentamento. Se seu cão se incomoda com barulhos de chuva, existem várias estratégias que você pode tentar para ajudá-lo a lidar com isso. Isso inclui criar um espaço interno seguro e confortável, usar máquinas de ruído branco ou música calma para mascarar os sons da chuva, Fornecer distrações como brinquedos ou guloseimas e considerar produtos para reduzir a ansiedade, como envoltórios de ansiedade ou difusores de feromoníaco. Fato 8. Mudanças na pressão barométrica. Tempestades são frequentemente acompanhadas por mudanças na pressão barométrica. Os cães são sensíveis a essas mudanças, o que pode contribuir para o seu desconforto durante o tempo chuvoso. As flutuações da pressão atmosférica podem causar desconforto e ansiedade em alguns cães, mesmo antes do início da chuva. Fato 9. Raça e fatores individuais. Certas raças de cães podem ser mais propensas a serem incomodadas por barulhos de chuva. Por exemplo, cães com disposição nervosa ou raças conhecidas por seus sentidos aguçados, como border collies ou pastores alemães, podem ser mais suscetíveis a se sentirem ansiosos durante tempestades. No entanto, o temperamento individual e as experiências passadas também desempenham um papel significativo. Fato 10. Associação com experiências negativas. Os cães são altamente perspicazes e podem associar ruídos de chuva a experiências negativas anteriores. Se um cão teve um encontro traumático durante uma tempestade, como se perder ou se machucar, ele pode desenvolver um medo duradouro ou aversão aos ruídos da chuva. Fato 11. Falta de atividades ao ar livre. O tempo chuvoso geralmente restringe as atividades ao ar livre para cães, como caminhadas ou brincadeiras no quintal. Cães acostumados a exercícios regulares e estimulação mental podem ficar frustrados ou inquietos quando não podem se envolver em suas rotinas habituais ao ar livre, o que pode aumentar qualquer ansiedade que já possam ter. Fato 12. Comportamento do dono. Os cães podem captar as emoções e reações de seus donos. Se um dono demonstra medo ou ansiedade durante tempestades, seu cão pode interpretar esses sinais e ficar mais ansioso como resultado. É importante que os proprietários permaneçam calmos e tranquilizem seus cães durante o tempo chuvoso. Fato 13. Dissensibilização de ruído. Alguns cães podem se beneficiar de técnicas de dessensibilização para ajudá-los a se sentirem mais confortáveis com ruídos de chuva. A exposição gradual a sons de chuva gravados em volume baixo, juntamente com reforço positivo, pode ajudar os cães a desenvolver uma associação mais positiva com a chuva e reduzir sua ansiedade ao longo do tempo. Fato 14. Assistência profissional. Se a ansiedade ou angústia do seu cão relacionada aos ruídos da chuva for grave ou afetar sua qualidade de vida, pode ser benéfico procurar ajuda de um profissional, como um veterinário comportamentalista ou um treinador de cães certificado com experiência em trabalhar com cães medrosos ou ansiosos. Eles podem fornecer orientação personalizada e desenvolver um plano de modificação de comportamento para atender às necessidades específicas de seu cão. Em conclusão, os ruídos da chuva podem incomodar os cães devido à sua audição sensível, ao potencial para fobia de tempestade ou sensibilidade ao ruído e associações com experiências negativas. Os cães podem apresentar sinais de ansiedade, medo ou inquietação durante o tempo chuvoso. No entanto, existem variações individuais e alguns cães podem achar os ruídos da chuva reconfortantes ou não serem afetados por eles. Para ajudar os cães a lidar com os ruídos da chuva, pode ser benéfico criar um espaço interno seguro, usar técnicas de mascaramento de ruído, fornecer distrações e considerar produtos para reduzir a ansiedade. É fundamental observar o comportamento do seu cachorro e consultar profissionais se necessário para uma orientação personalizada. Compreender e abordar as reações do seu cão aos ruídos da chuva pode contribuir para o seu bem-estar geral durante as intempéries. Ao oferecer conforto e apoio, você pode ajudar seu companheiro peludo a enfrentar os dias chuvosos com menos estresse e ansiedade. Ah é, antes de encerrar vou deixar o link abaixo na descrição deste vídeo, um ebook sobre alimentação de cães, ele ensina, o passo a passo prático. Sobre alimentação, explicando tudo o que você precisa saber. Aí no final tem um vídeo animado explicando com mais detalhes. Se você achou este vídeo informativo e divertido, não se esqueça de dar um joinha e se inscrever em nosso canal para obter mais conteúdo fascinante sobre nossos amigos peludos. Agora é hora de despedir, mas nos vemos em breve com mais curiosidades caninas. Continue explorando o incrível mundo dos cachorros. Oi, eu sou a Cris. Tudo bem com você? Se você é apaixonado por animais como eu e quer saber como alimentá-los de forma saudável, fique comigo, você vai amar. Eu descobri um ebook com dicas de comidinhas caseiras para cães. São mais de 50 receitas. É isso mesmo, você vai aprender os benefícios da comida caseira, cuidados ao produzir os alimentos pela primeira vez, técnicas naturais de fabricação e muito mais. Olha que legal! Tem até petiscos, frutas e sorvetes! Descubra agora como alimentar o seu bichinho de maneira mais saudável, economizando dinheiro e sem levar horas na cozinha.